Boa tarde! Boa tarde meus queridos amigos do canal do Chico Sepúlveda Aqui quem fala é Richard Del Silveira Del Moto falando diretamente da cidade de Fortaleza, Ceará Bairro da Parque Elândia Avenida Humberto Monte, essa avenida aí que está logo à nossa frente Que a gente vai pegar aí mais à esquerda Galera, eu vou falar hoje um pouco sobre a minha moto Eu vou tentar elencar aqui sete pontos Cinco coisas que eu gosto e duas coisas que eu não gosto Porque é mais fácil falar das coisas que eu gosto Que eu gosto muito dessa moto Então é uma ZX14R 2012-2013 É a segunda geração dessa moto A melhor referência em termos de moto da concorrência Para essa moto é a Rayabusa Ela é uma concorrente aí da Rayabusa São 1.441 cilindradas 200 cavalos de potência E aproximadamente 16 kg de torque E aí vem o primeiro ponto Que eu gosto bastante nessa moto Que é o torque É uma moto muito gostosa De pilotar Porque você não precisa aí ficar Trocando de marcha Praticamente a nenhum instante Você pode vir aí de sexta marcha Do jeito que você tiver Enrolar o cabo Que a moto Puxa tranquilamente Então o torque é algo que realmente Torna essa moto muito gostosa De pilotar A segunda coisa Que eu gosto muito na ZX14 É a robustez da moto E a qualidade de construção Dos materiais Por exemplo Essa moto Quando eu a comprei Ela estava meio abandonada Sabe Até assim É Ao relento Até areia em cima do tanque Tinha Pra vocês Pra vocês terem uma ideia E Mesmo assim As partes Né Olha Não oxidaram Tanto Foi só lavar a moto E Sabe Colocar ali WD-40 E pronto A moto ficou Nova E a robustez Porque Eu participo De um grupo Aqui de motos ZX14 Fortaleza Há muitos anos Já E a gente Não tem histórico Dessas motos Quebrarem Né Não tem histórico De deixar no prego Nada disso Não Segundo ponto A qualidade De construção E a robustez Da moto Né É algo que realmente Salta aos olhos A terceira coisa Que me agrada Muito Nessa moto É São os freios Tá Os freios Da moto São Surpreendentes É Eu Por exemplo Já tive Peking Já pilotei Hayabusa E A Suzuki Infelizmente Peca muito Nessa questão Dos freios Né Não é porque Essa moto Tem ABS Eu já pilotei A versão dela Sem ABS Eu estou falando Realmente De É Agilidade Para Parar a moto Mesmo Tá É Digamos assim A segurança Que Os comandos Aqui do freio Passa para o piloto Né Coisa que eu não sentia Na B King Essa segurança Tá Já tive Outras motos Com freio muito bom CP1000 BMW S1000R E a ZX14 Entra nesse Hallway de motos Com Um freio Muito Muito bom Ok Mas já que a gente Falou em ABS Isso nos leva Ao quarto ponto Tá Que é uma moto Com um pacote Eletrônico Fantástico Né A impressão que a gente Tem é que Quando a Kawasaki Fez essa moto Ela Colocou de tudo O que ela tinha De melhor Na moto Desde Desde a pintura Que é uma pintura Diferenciada Até cada detalhe Da moto Mas Em particular A parte de eletrônica Né A gente tem ABS Três níveis de controle De tração E dois modos De pilotagem Que são Digamos Tudo muito eficiente Esses dois modos De pilotagem Por exemplo Né É O modo Tem O modo L Que é low E o modo F Que é full No modo L A moto É capaz de dar Sua velocidade máxima Porém De uma forma Mais progressiva Sem assustar o piloto Né Então Muito interessante Ok Bom Mais um ponto Positivo Dessa moto Né Agora O quinto ponto É justamente O design Da moto A beleza Né O quanto a moto Realmente Chama a atenção Por onde você vai passando É a moto Realmente Causa Assim É Arranca os olhares Das pessoas Não só Dos leigos Né A gente está aqui Pessoal Na Na BR BR-020 Né BR-020 Que vai para São Francisco De Canidé A gente está aqui No quilômetro 1 Da BR-020 Avenida Misterral Bom Então A moto Realmente Arranca olhares Tanto nos encontros Motociclísticos Né Uma moto Já 2013 Quer dizer Uma moto Aí Com quase 7 anos É De fabricação Mas que Simplesmente Causa É Deixa os motociclistas Ouriçados É Nos encontros O pessoal Para realmente Para olhar Faz aquela Rodinha ao redor Para para perguntar Né Então É isso Bom Pontos Negativos Dois pontos Negativos Olha Difícil Eu gosto muito Das motos Mas assim Dá preguiça De tirar a moto Da garagem Porque Ela É bastante Pesada Né Difícil É Realmente De De Manobrar Tá E aí Eu já Entro No 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 Sexto No Sexto Ponto Negativo Né Que é O esterço Da moto É pequeno Né Então Para você Realmente Passar No corredor É bem Complicado Tá Então Fica aí Esses Dois pontos Negativos Peso Da moto E o esterço Que a torna Difícil De Manobrar No corredor E o Ponto Extra Né Um bônus Bônus Agora o oitavo Ponto Positivo É o conforto Da moto Né O conforto Da moto É realmente Absurdo O banco É muito gostoso É muito largo A espuma Realmente Agrada Bastante E Eu tenho Um problema De coluna Né Lá Na Lombar Né É que O ponto Que mais Me incomoda É a questão Do cóccix Ok Então por exemplo Uma moto Treio Ou naked É Quando eu Quando eu Ando Longa Longa viagem Né Sei lá Trezentos quilômetros Ou mais Se realmente Começa a incomodar Começa a doer O cóccix Coisa que não acontece Nessa moto aqui Porque Pela posição dela Ser Inclinada Não Totalmente Supresportiva A ponto de incomodar É a cervical Mas Alivia O cóccix Né O cóccix não fica Encostando no banco Né Então Uma moto que encaixa Perfeitamente Pra mim E é isso galera Eu Queria Agradecer A disponibilidade Do Chico Né Só uma pessoa Com o coração Do tamanho Dele mesmo É Pra Permitir Esse tipo de Digamos De situação No qual você Usa o canal Né Pra poder Digamos Fazer propaganda Do seu canal Só uma pessoa Com o coração Do tamanho dele Tinha que ter nome De Francisco Mesmo Pra ser uma pessoa Assim tão caridosa Então pessoal Peço que vocês Visitem o canal Jardel Silveira Dedéu Moto E é isso Um grande abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus Fui Tinha que ter nome 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 Tinha que ter nome